Hoje no tutorial mó errado, como que a gente faz para matar os amiguinhos sem ser punido para o jogo? Joga uma carninha, espera o bicho vir Olha lá, vamos ver Vou comer o cabelo seco, você é a próxima menina Vai, 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 vai Prepara que ele vem para cima Vai, vai, vai Quer comer a carninha? Quer comer a carninha? Vá, vai, vai Vá 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 Tchau, tchau.